A gente continua o nosso riro de notícias, falamos agora de Bom Despacho, vamos agora a Pompel. Um rapaz de 27 anos foi preso ontem à noite no bairro Trevo, lá em Pompel, após ameaçar a ex-namorada dele de morte e também o ex-cunhado. Conferem. Segundo a polícia militar, o rapaz ainda estava rondando a região onde fica o bar do ex-cunhado quando foi preso e a arma apreendida. Segundo a PM, o suspeito chegou ao bar armado com um revólver e procurava a ex-namorada. No entanto, ela não estava no local. Segundo testemunhas, ele apontou a arma para o comerciante e disse que mataria a ex caso ela estivesse se relacionando com outro homem. Bravo, né? Bravo. Aí, primeiro a gente tem que destacar a agilidade da polícia militar. Recebeu a informação, crime de violência contra a mulher, porque isso é um tipo de violência, ameaça também contra o ex-cunhado, ameaça contra ela. A polícia foi prontamente, pegou o sujeito praticamente quase que lá no mesmo local, porque ele estava rondando lá. Ele confessou o crime. Aí ele disse para a polícia que bebeu demais e perdeu a cabeça. Aí foi lá ameaçar o ex-cunhado e ameaçar a ex-namorada. E eles se relacionavam, ou se relacionaram, na verdade, por um ano e meio. Perdeu a cabeça, bebeu umas e perdeu a cabeça. Eu queria ver o sujeito, assim, tipo, tomar umas, porque às vezes a gente toma, né? Ele toma. Ó, lógico que eu também tomo de vez em quando, apesar que não muito, assim. Porque quando eu vejo que eu começo, né, aquela coisa, aí eu dou uma parada. Mas, você já viu alguém beber, perder a cabeça e acordar de manhã cedo, por exemplo, ver um lote sujo na frente da casa dele? Eu tô doido, eu tô maluco! Pega a enxada e vai lá... Já viu? Não? Ó, já viu alguém perder a cabeça e ir pra uma associação, qualquer uma entidade, prestar um serviço? Você já viu? Isso não acontece.